E vamos começar, como sempre, vendo as peças que nós vamos usar para fazer esta batida. Nós vamos cortar a pala da frente duas vezes, no tecido dobrado. Uma vez no tecido principal, uma vez no forro. A parte da sainha da frente, nós também vamos cortar duas vezes. Também tecido dobrado, tecido principal e forro. Como é uma batinha de verão, eu escolhi aqui uma cambraia fininha para não esquentar muito. Eu vou precisar do forro porque o acabamento dela vai ser um babado no forro. Então, nós precisamos do forro. Para evitar que esquente, a gente escolhe um tecido mais levezinho, mais fininho. Pala das costas, quatro vezes. Duas no tecido principal e duas no forro, porque ele é aberto atrás. E a parte das costas da sainha, também duas vezes, também no tecido dobrado. Forro e tecido principal. Além dessas peças, nós vamos precisar dos babados. O babado da saia e o babado da pala. Estão aqui os babados. O babado da pala, mais estreito. O babado da saia, mais larguinho. Já deixei preparado e já explico para vocês como. Primeiro eu vou dizer como é que vocês vão cortar os babados, porque essas medidas não constarão do molde. Para cortar o babado que nós vamos usar aqui na pala, olha, aqui é a parte das costas. Nós vamos franzir isso daqui. Então, as costas é a cava e o resto da pala. E aqui é a frente, sainha e pala. Também vamos franzir também. Então, a gente alinha a pala com a cava. Ou seja, a cava da pala com a cava da sainha. E como é que nós vamos medir o babado que nós vamos precisar? O nosso babado vai acompanhar a pala. Então, ele vai vir aqui na pala da frente, dá a volta até a pala de trás. Então, a medida que nós temos que ter é essa. A pala de trás vai abotoar. Então, nós vamos deixar 3 centímetros aqui e vamos medir a partir desses 3 centímetros. 10 centímetros. Aqui tem 22 ao todo. 10 mais 12. 22. Pala da frente. Já deu 33. Mais a lateral. 45 centímetros. Para fazer o babado, nós temos aqui 45 centímetros em metade da pala. Certo? Eu estou medindo a metade. Então, nós temos que dobrar isso. Vai dar 90 centímetros a pala toda. As duas costas e a frente inteira. Nós precisamos dobrar essa medida para fazer o babado. Então, se nós temos 90 centímetros na pala inteira, nós vamos cortar uma tira com 1,80m. 9,9,18. Assim, nós vamos saber a largura, ou melhor, o comprimento do nosso babado. E para saber a largura, é bem simples. Nós vamos alinhar, como está aqui, a cava da pala com a cava da sainha. Vamos medir pela parte da cava. Quanto faltaria para completar aqui? 7 centímetros. É o que está faltando neste tamanho, tá bem? Que é 5 anos. Então, nós vamos fazer o babado com 7 centímetros, mais 2 centímetros, que seriam as costuras. Um para a costura, um para a barrinha. O meu vai ficar mais larguinho, porque eu tirei aqui o centímetro da costura, mas eu acrescentei também um bordado inglês de 1 centímetro. Então, acabou ficando com 8 centímetros, em vez de ficar com 7. Não tem problema. Vamos ver agora, como é que nós vamos saber a medida do babado. A largura do babado vai depender do comprimento que vocês querem essa bata. Para 5 anos, eu estou colocando aqui, já com o bordadinho inglês, ela está com 13 centímetros. Como ela vai ficar para dentro da parte superior da bata, ela vai ficar mais aparecendo uma quantidade menor de tecido. E a largura é mais simples ainda. Aqui nós temos costas e a frente. Lateral da frente e lateral das costas. Essa daqui é a extensão da metade da nossa bata. Tem ao todo 55 centímetros. Então, a bata total, a circunferência total da barra dessa bata, tamanho para 5 anos, seria de 1 metro e 10. Para fazer o babado, eu dobro. De 1 metro e 10, eu corto 2 metros e 20 de tecido. 1 e 10 para frente, 1 e 10 para as costas. E deixo as costuras aqui nas laterais. Corto o babado, vou unir as duas laterais aqui, já costurei, já rebati a costura e já coloquei o bordadinho inglês, a rendinha. A colocação desse bordado inglês é exatamente igual ao que nós fazemos da cianinha. Vou dar uma explicada rapidinho para vocês aqui no outro lado do babado da pala. Aqui nós temos a nossa rendinha. Aqui é o lado direito do nosso babado, aqui é o lado direito da renda. Nós vamos colocar desta maneira, costurar, eu já passo direto o overlock. Depois a gente vira e passa a costurinha aqui, segurando a rendinha no babadinho. Simples de tudo. Nós vamos colocar a rendinha, então, tanto no babado da saia, quanto aqui no babadinho da pala. Faremos tudo o acabamento bonitinho e vamos passar duas linhas de franzir, tanto em um babado quanto em outro. Para passar as linhas de franzir, este é o babado da pala e ele está aberto. Então, você vai passar uma linha de franzir até a metade do babado e depois até de novo a metade. Vamos puxar primeiro um lado, depois o outro. Isso facilita pra gente franzir por igual. No babado da saia, eu fiz a mesma coisa. Eu passei as duas linhas de franzir de uma costura à outra de um lado e de uma costura à outra do outro lado. Bom, feito isso, preparados os nossos babados, vamos começar a costura propriamente dita. Começamos a nossa costura pela pala. Nós vamos colocar lado direito da frente, lado direito das costas e costurar os ombros, de ambos os lados. Faremos isso no tecido principal e faremos isso também no forro. Costuramos pelos ombros, abrimos as costuras com ferro elétrico. Vamos reservar o forro porque nós não vamos usar tão já. E a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar o babado nessa pala. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos marcar o centro da pala. Tá aqui, olha. Aqui nas costas, a partir do centro das costas, nós vamos marcar 3 centímetros para cada lado. Então, 3 centímetros aqui. 3 centímetros aqui. Agora, nós vamos pegar o babado que nós já fizemos. Já passamos os dois fios de franzir. Aqui nas pontinhas, para o lado avesso, nós fizemos uma barrinha, dobra e dobra, costura, dos dois lados. Fizemos a barrinha voltada para o lado avesso. E vamos agora pegar o babado, lado direito da pala, lado direito do babado. Aqui é o centro do babado, ele tem uma costura no centro. Os babados, praticamente todos, precisarão ter uma costura aqui nos centros da pala, porque eles são maiores do que a largura do tecido. A não ser que você faça no comprimento do tecido, o que seria um desperdício. Então, nós vamos pegar o centro do babado, alinhar ao centro que nós marcamos na pala, alfinetar. E agora, nós vamos pegar um dos lados e ir franzindo esse lado até que atinja este trecho. A metade da pala da frente, cava das duas palas e a pala de trás até onde nós marcamos os três centímetros. Franzimos. Ele já está na medida que eu mencionei para vocês. E agora, nós vamos, então, alfinetar esse franzido ao redor da pala. Não é complicado. A única coisa que vocês precisam observar bem é quando chega nas curvas, porque nós temos que ter franzido o suficiente na curva, para na hora que ele virar, ele não fique redondo. Ele tem que formar o biquinho que a gente quer que forme. Então, ele não pode ter pouco franzido na curva. A gente chega aqui até na curva, alfineta um lado, puxa o franzidinho, viramos e agora nós vamos continuar alfinetando até a outra esquina. Chegamos na outra esquina, mesma coisa. Colocamos mais franzido na curva, alfinetamos um lado, viramos, alfinetamos o outro lado. Terminamos de distribuir o franzido, alfinetamos até na marca e vamos fazer a mesma coisa agora com a outra metade do nosso babado. Alfinetada ambas as metades, nós vamos passar uma costura, não é a costura definitiva, é só para segurar o babado. É simples, nós vamos passando bem rentinho aqui a borda, com cuidado para chegar nas curvas, não prender o babado nem de um lado e nem do outro e vamos passar essa costura no babado todo. Antes de eu terminar de costurar, deixa eu dar uma dica para vocês que pode ser legal para quem está começando e não tem muita segurança ainda. Em vez de franzir toda, como eu mencionei, alfinetar e depois costurar, você franziu a primeira metade, já costura essa primeira metade, já olha, está lá, está bonitinho, está certinho, ótimo. Tem algum defeitinho, já desmancha, já conserta e depois costura a segunda metade. Para quem não tem muita segurança ainda, eu acho que é mais simples fazer dessa maneira. Vocês precisam saber o seguinte, isso daqui não é absolutamente difícil de fazer, mas é chato, viu gente, não é aquela coisa fácil que você sai fazendo com as mãos nas costas, não. Precisa prestar muita atenção, em especial por causa dos cantos, que é isso aqui que eu falei para vocês. Você tem que cuidar do franzido do canto, porque se ele tiver com pouco franzido, ela levanta. Então, é assim que ela tem que ficar, nos dois cantinhos, nem vi se o outro está certo ainda. Tá, tá vendo? A pala tem que ficar assim. Então, costuramos a primeira metade, vamos franzir agora, sem alfinete, sem nada aqui para incomodar e costurar a segunda da mesma forma. Tendo costurado o babado na nossa pala, ele vai estar dessa maneira. Costurado todo aqui atrás, nos três centímetros que eu mencionei, não está costurado. E nós vamos agora reservar essa pala e começar a saia. Na parte de trás da sainha, que é a única que nós vamos mexer, nós fizemos uma carcela. A carcela vocês encontrarão no vídeo carcelas que tem aqui no canal. Então, nós fizemos a carcela, vamos fechar essa carcela da maneira como ela vai ficar no vestido. E agora, sobre o tecido principal, nós vamos colocar o forro. Desta maneira. Vocês verão que o forro vai estar um pouquinho maior, mas isso é por causa da carcela. Não mexam no forro, tá bom? Vamos usar ele da maneira como está. Nós vamos encaixar aqui no centro, centralizando o forro e tecido principal. E aqui, com o tato, a gente percebe onde é que está a carcela. Vou riscar pra vocês verem. Aqui está marcada a nossa carcela do tecido principal. Nós vamos agora pegar um pedaço de tecido que seja pelo menos 3 centímetros maior do que a carcela para cada lado. Vejam, aqui está o risco da carcela, o tecido é maior. E que seja mais comprido também. Então, nós já riscamos a carcela no forro. Nós vamos virar. Fizemos o acabamento no tecido em overlock, zigue-zague, ou mesmo fazendo uma dobrinha, tá bom? Aqui não tem problema. Nós vamos virar o nosso tecido para o lado avesso e vamos colocar debaixo do nosso forro. Para que a gente consiga ver bem o risco. E vamos costurar aqui onde nós ciscamos. Costuramos exatamente em cima de onde nós ciscamos. E agora nós vamos abrir este trecho. Eu risquei aqui para vocês verem como ele vai ser aberto. Claro, não precisa arriscar na hora de abrir, tá? É só para vocês verem. A gente corta até um determinado ponto. E depois corta em V. Até bem próximo do finalzinho ali, ó. Podemos tirar o excesso. E agora nós viramos para o lado direito. Viramos e passamos está aqui. E eu percebi que eu deixei o lado avesso aparente. Não tem problema, tá bom? Isso daqui vai ficar para dentro do vestido. Isso nós fazemos porque nós vamos costurar forro e tecido principal separados. Nós não podemos costurar o forro e o tecido principal juntos e fazer a carcela nos dois juntos, como em alguns vestidos. Se fizer isso, a costura que nós vamos ter que fazer na pala vai ficar aparente. Para que a costura fique embutida, nós temos que fazer dessa maneira. Para que que nós fazemos isso? Como nós vamos costurar separado, nós vamos costurar o lado direito na pala do lado direito. E depois vamos costurar o lado avesso na pala do lado avesso. Então, nós precisamos que ele fique dessa maneira. Que é para não prejudicar o fechamento da carcela. É só por causa disso. Depois que nós tivermos feito, nós vamos prender com pontinhos. Não agora, porque elas vão ser costuradas separadas. Por isso também, como vocês podem ver, não faz diferença que eu tenha costurado a vira aqui errado. Eu costurei virada para o avesso. Ela não vai ficar aparente. Bom, feito isso, nós vamos agora costurar a saia na pala. E vamos fazer, como eu disse, separadamente. Tecido principal com tecido principal, avesso com avesso. Eu vou mostrar para vocês a parte de trás, que é a única que tem alguma diferencinha para costurar. A frente não vai ter dificuldade nenhuma. Estamos aqui com as costas da saia. Estamos aqui com as costas da pala. Nós temos que costurar agora essa saia na pala. Então, nós vamos. Aqui é o lado direito, aqui é o lado direito. Nós vamos virar para que encontre direito com direito. E temos que observar o seguinte, isso é importante. Nós vamos usar aqui uma margem de costura para depois costurar o forno no tecido principal. Então, nós não podemos começar essa costura aqui. Nós temos que deixar a margem de costura. Alfinetamos. Vamos agora franzir todo esse trecho que nós temos para franzir. Eu não passei a linha de franzir ainda, esqueci. Enfim, nós vamos franzir. Vamos alfinetar e costurar. A mesma coisa será feita do outro lado da pala. Nós vamos deixar também. Olha, gente, isso é importante porque senão depois tem que desmanchar tudo, tá? Deixar a margem de costura. Franzir e costurar. Opa! Franzir e costurar dessa maneira como vocês estão vendo. Babado para dentro, tá bom? Então, a frente é simples. Nós vamos também colocar o babado para dentro e costurar direito com direito. A gente vai franzir que chegue no tamanho que precisamos e costurar. Para costurar o forno, a frente é a mesma coisa. A gente vira, franze e costura. A parte das costas, nós precisamos observar aqui o seguinte. Ele depois de costurado, ele vai ficar afastado porque a ideia é justamente essa. Aqui vai ter a carcela. Então, na parte do forno, nós vamos deixar a margem de costura e mais o tamanho da carcela. Viramos direito com direito. Então, margem de costura, carcela. Carcela, normalmente, vai ter dois centímetros. Então, nós vamos agora franzir aqui o que sobrou e costurar dessa maneira. Costuramos o forno. Nós vamos costurar da maneira como foi indicada e vamos rebater essa costura para o lado da pala. Rebater a costura é, eu passei o zigue-zague, virei a costura para o lado da pala e pelo lado direito eu passei uma costura segurando a costura dentro. A mesma coisa nas costas. Aqui, como vocês veem, a abertura é diferente. Ela tá maior porque nós vamos precisar dessa abertura. No tecido principal, nós costuramos também da mesma maneira e também rebatemos a costura. Vocês podem rebater e podem segurar o final aqui na mesma linha que estão rebatendo, não tem problema. Nós vamos rebater essa costura apenas na parte da pala, nas costas e na frente. Aqui na manga, nós não vamos. A costura vai ficar virada para fora, porque nós vamos precisar dela sim. Aqui ela foi rebatida para dentro. Aqui ela vai ficar da maneira como está, porque nós não vamos rebater. E a parte das costas, como vocês estão vendo, eu deixei a margem de costura que eu vou usar agora, quando eu colocar o forro aqui em cima. Feito isso, nós vamos então forrar o vestido e embutir todas as costuras. Este vestido, como vocês estão vendo, ele não é aberto nas costas e nem na frente. Então, para forrar um vestido deste tipo, nós temos um método próprio para fazer isso. Se você fizer o que nós sempre fazemos, costura o forro na cava e na pala, você depois não consegue virar o vestido. Então, nós vamos usar um método diferente hoje para forrar este vestido sem costura aparente. Primeira coisa que nós vamos fazer, direito do nosso forro, direito do nosso vestido. Alinhamos e vamos costurar a pala. Nós vamos costurar centro das costas, decote e o centro das costas novamente, obedecendo aqui a margem de costura que nós deixamos. Essa é a primeira coisa que vamos fazer. Não vamos costurar as cavas. Está aqui, costuramos decote e o centro das costas. Vejam, eu usei o centímetro de costura, nós estamos com a pala certinha agora. Costurado o decote e o centro das costas, cavas estão soltas, nós vamos virar o vestido para o lado direito. Vamos assentar as costuras a ferro agora, para depois dar a continuidade. Vejam, viramos para o lado direito, demos uma passadinha a ferro para assentar. E vocês vejam aqui a carcela, olha, ela cruza uma sobre a outra, como qualquer carcela. E na parte do avesso, ela não está prejudicada ao cruzar, porque o tecido do forro foi feito da maneira como nós indicamos. E agora nós vamos então ver como que nós vamos fechar esse vestido, para deixar as costuras embutidas na manga também. O método que nós vamos usar para fechar esse vestido, e é só desta maneira que a gente consegue fechar um vestido, que não é aberto nem na frente nem nas costas. Nós não podemos fechar pelos ombros, como também é possível, porque ele tem babado. Então nós temos que fechar os ombros e colocar o babado. Então como é que a gente fecha agora, para embutir essas cavas? Este método chama-se método burrito. Burrito é um prato mexicano que parece um panquecão. É por isso que o nome que leva é esse, porque o que nós vamos fazer aqui vai parecer que a gente está enrolando uma panqueca mesmo. Então nós estamos aqui com o vestido do lado direito. O forro aqui está solto, nas cavas, e desse lado também. Nós vamos pegar esse vestido agora, alinhar aqui bonitinho, e começar a fazer um rolinho com esse vestido. Dessa maneira, olha. Fazemos até aqui mais ou menos o meio. Vamos colocar um alfinetinho aqui na parte de baixo, tá bom? Aqui não pode. Agora nós vamos pegar, aqui sobrou o babado, vamos enrolar esse babado também para o outro lado. Vamos passar aqui, olha, forro para um lado, tecido principal para o outro. A gente faz isso aqui, enrola o máximo que consegue o nosso babado, porque nós vamos agora costurar essa parte na parte do tecido principal, que é a cava. Alinhamos as costuras aqui do ombro, importante aqui é que a gente deixe o babado bem para dentro, para na hora de costurar não dar problema. Vamos alfinetar, alinhamos a primeira costura do ombro, vamos alinhar a segunda costura, que é a da pala. Então, tá aqui, olha a costura. Vamos alinhar uma na outra. Alfinetamos. Vamos, vamos agora alfinetar o resto da cava. Vamos para o outro lado. Tá aqui o tecido principal, tá aqui o forro. Prende muito, deixa eu soltar um pouco. Vamos alinhar agora a outra costura da pala, sempre cuidando para deixar todo esse babado. Aqui é a esquina, tá vendo? A gente passa o babado bem para o lado de dentro. Nós não podemos segurar esse babado na hora de costurar. Segurar a parte que não deve ser segurada naturalmente. Alfinetamos, ajeitamos o babado, alfinetamos e alfinetamos agora o restinho da cava. Feito isso, nós vamos agora costurar com todo o cuidado por causa do babado. Vou costurar e volto aqui para mostrar para vocês. Então, aqui está. Costuramos, fizemos os piques que fazemos em costuras curvas, tiramos os alfinetes que havíamos usado e vamos agora puxar para o lado direito. Da mesma forma como nós puxamos todos os nossos vestidos. Ele vai dar um pouco mais de trabalho porque tem mais tecido. Mas, com calma, devagarinho, sem forçar muito para não arrebentar a costura, nós vamos puxando e vamos tirar. Virado, o que nós vamos fazer bem devagar, com tranquilidade, porque tem bastante tecido, né? Mas, depois de virado, o vestidinho vai estar dessa maneira. O lado que nós não costuramos está aqui ainda solto. E o lado que foi costurado já está com o acabamento de costura embutida. Avesso e o direito. E agora, nós vamos fazer exatamente o mesmo processo do outro lado. Nós dobramos e vamos fazer exatamente como fizemos aqui. Este tipo, este método de costura, para este tipo de vestido que tem babado, então vai ficar com muito tecido, É um pouco mais complicado para quem não tem prática. Quem gostaria de aprender este método, seria interessante que treinasse isso numa pala que não tenha babado. Fica bem mais simples de fazer. Mas, você quer fazer este vestido com babado. Então, o que você faz? Você vem aqui. Nós estamos aqui, olha. Forro e tecido principal. E costura os dois juntos com um viés. Vira, faz o acabamento. Vai estar com o acabamento bem feitinho também. E neste caso, para costurar com o viés, teria que fechar primeiro as laterais da frente e das costas do tecido principal, depois do forro. Aí, uniria já fechado e passaria o viés. Senão, o forro vai ficar costurado também. Ou você pode fazer o vestidinho com forro só na pala e prender o babado de baixo diretamente no tecido principal. Eu agora, então, vou finalizar aqui a cava, vou fechar a outra cava e depois nós daremos a finalização na batinha. E com o outro lado também já costurado, nós estamos com o acabamento feito. Vamos, então, fechar a bata. Viramos para o lado avesso e o fechamento aqui vai ser igual a todos os outros vestidos que nós já fizemos. A gente une as cavas e costuramos forro e tecido principal, de cima a baixo. Faremos isso dos dois lados. Fechamos a batinha. Nós fechamos, como explicado, passamos um zigue-zague ou overlock. Eu passei zigue-zague porque a linha do meu overlock quebrou, ninguém merece colocar a linha overlock essa hora da tarde, né? Então, eu passei zigue-zague, rebati a costura de ambos os lados e também no forro. Nós estamos com ele dessa maneira pela frente e o avesso dele está assim, tá vendo? O acabamento está todo embutido, manguinha aqui embutida, as laterais, tudo embutido. Nós vamos agora colocar o babado no forro. Mas antes disso, nesse trecho aqui do abotoamento, nós vamos costurar o tecido forro. Nós não vamos costurar tudo. Nós vamos costurar aqui nesse trecho, acho que dá pra vocês verem a costura aqui, talvez o outro lado. Bom, não sei. Enfim, ele está costurado nesse trecho. Ele está com quatro, cinco pontinhos aqui nas laterais, nas duas laterais das cafas e aqui no centro, exatamente aqui no centro, também eu costurei. Ele está presinho aqui. Nós prendemos o forro no tecido principal só nesses pontos, não precisa prender todo. E agora, para colocar o babado, o que nós vamos fazer é diminuir o forro. O babado vai sair de baixo do tecido principal. Então, nós vamos pegar apenas o forro, marcamos o que nós vamos diminuir. Eu vou tirar aqui cinco centímetros. Então, agora, marcado cinco centímetros, nós vamos cortar esse forro nessa marcação. Vamos conferir se as laterais estão iguais. Tem uma diferencinha. Acertamos essa diferença. E agora, nós vamos colocar o babado no forro. O nosso babado, nós já explicamos no início do vídeo como foi feito, já está costurado tudo direitinho. Então, o lado direito do nosso babado. Nós vamos pegar a costura do nosso babado e vamos alinhar com a costura do nosso forro. Costura de um lado, costura do outro lado. Eu passei aqui os dois fios de franzir numa parte e depois na outra parte. Então, nós vamos agora achar os fios de franzir e puxar este franzido até que ele atinja esta parte que nós estamos usando. É só ir puxando e franzindo até que o babado esteja da parte que nós vamos precisar. Feito isso na primeira parte, faremos a mesma coisa na segunda. Vamos alfinetar tudo e passar uma costura prendendo este babado. Colocado o babado, feito a barrinha. Nós estamos com ela praticamente pronta. Só vou fazer agora as casas e colocar os botões. Eu testei a barra do tecido de cima com o bordadinho inglês também. Ficou um pouco demais. Então, eu coloquei a cianinha. E o passo a passo da cianinha estará aqui na descrição do vídeo em link. Aqui na descrição do vídeo, vocês também vão encontrar o link para o molde gratuito. E para as demais páginas Dona Fada. Qualquer dúvida que tiverem a respeito do molde ou da costura, queiram, por favor, se dirigir ao grupo de suporte ao canal. É lá que nós resolveremos todas essas questões. Após a colocação do babado da maneira que foi indicado, nós passamos um overlock e rebatemos esta costura para o lado de dentro. Assim, nós estamos aqui com o acabamento perfeito. Vou mostrar o vestido para vocês do lado avesso. Está assim, olha. Aqui eu não prendi ainda, mas eu vou dar uns pontinhos prendendo na carcela. Então, nós estamos costuras embutidas. Aqui as costuras estão embutidas. E aqui, se vocês quiserem fazer um acabamento com o viés, também pode. Eu acho desnecessário, porque a barrinha é larga. Ela não vai ficar friccionando na criança, não vai incomodar. Eu vou agora, então, fazer os botões, fazer as terminações finais e fotografar o vestido em detalhes, para que vocês vejam melhor. Eu agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.